Música Olá, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, acaba de realizar a terceira etapa de fiscalização dos estoques governamentais de grãos. O objetivo, verificar as condições de mais de 285 mil toneladas de produtos como milho, feijão e arroz, adquiridos pela companhia por meio de programas do governo federal. Para falar sobre o assunto, o NBR Entrevista de hoje recebe Lineu de Souza, diretor financeiro e de fiscalização da Conab. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui podendo esclarecer algumas dúvidas do produtor rural. Bom, para a gente começar então, vamos explicar qual é o papel da Conab, de que forma que vocês atuam? A Conab é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, onde ela desenvolve um papel importante na agricultura. A responsabilidade dela é controlar os estoques públicos, colocando esse estoque na venda quando o preço sobe e comprando quando o preço vai abaixo do preço mínimo. É uma tabela que a Conab tem, onde regula o mercado, facilitando assim a vida do produtor rural. Agora, não é a única função da Conab, né? Não, não é a única função da Conab. Nós temos o trabalho de fazer também missões internacionais de doação de produto, vinculando essas atividades à atividade principal, que é o atendimento ao produtor rural. Tanto no programa de aquisição de alimentos, do PAA, numa parceria com o Ministério do MDS, e também uma parceria com o MDA. Nós temos alguns parceiros que envolvem esse trabalho para atendimento ao agricultor, do pequeno, do médio e do grande produtor rural. Então, na prática, vocês compram produtos desses agricultores, estocam, né? Para poder vender no momento certo. Exatamente. Quando o agricultor corre o risco de estar perdendo o valor de investido naquela lavoura, a Conab entra comprando esse produto que chamamos abaixo do preço mínimo. E quando o estoque, quando o valor desse produto vai acima de um patamar admissível pela Conab, a Conab oferece esse produto através de leirão, regulando o mercado. Bom, a gente está falando de vários tipos de grãos, né? Estamos falando de milho, arroz, feijão. Trigo, são vários produtos. Nós trabalhamos em termos de atividade para regular o mercado. E como é que esses produtos são adquiridos? Você me disse que tem o PAA, né? O Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa da Merenda Escolar também. Entra? É, na realidade, nós, através de leilão, nós oferecemos. E também tem um programa de subvenção, que o governo entra através do PEP, do PEP. São programas que o governo existe, a Conab pratica ele para regular esse estoque e também dá a condição ao produtor de não perder. E com isso, não perder o estímulo da produção para os próximos anos. Então, essa regulação de estoque, ela é importante para o governo, para a sociedade de um modo geral, mas principalmente para o produtor rural. Bom, e onde esses produtos costumam ficar estocados? Nós temos uma rede de mais de 10 mil armazéns no país, onde tantos armazéns próprios da Conab, como de terceiros, né? A Conab faz a armazenagem desse estoque a nível de Estado. Então, com isso, facilita muito a distribuição e receber esse produto na origem da produção. Tem algum Estado que tem mais armazéns aí, que a Conab utiliza? É o Mato Grosso, que tem uma produção maior, principalmente na área do milho, que é uma intervenção grande no mercado que a Conab faz. O arroz no Rio Grande do Sul, o trigo no Paraná e aí são vários outros produtos em todos os Estados. Bom, então, nesse caso, a armazenagem é estratégica, né, para a Conab? É estratégica. Nós temos vários pontos onde nós armazenamos e, com isso, a necessidade de estar acompanhando esse estoque durante todo o ano. E como é que é feita essa fiscalização? É, nós temos nove etapas de fiscalização durante o ano. Nós estamos agora finalizando a terceira etapa. Essa etapa que nós estamos finalizando agora, nós vamos atingir mais de 290 mil toneladas. Já fizemos, no ano de 2015, mais de 1 milhão e 700 mil toneladas de fiscalização. Isso atingindo aí mais de 320 estabelecimentos, né? São armazéns credenciados com a Conab, onde nós colocamos esse produto e acompanhamos a sua qualidade, a sua permanência naquela unidade e também regulando o controle desse produto. Desde quando esse trabalho é feito por vocês? Desde 94, onde nós mudamos o sistema de fiscalização que era feito pelo Banco do Brasil e passou a Conab acompanhar esse visto de fiscalização. Bom, quando você fala que a Conab acompanha, são técnicos da própria Conab ou vocês buscam ajuda de outros órgãos, por exemplo, o Ministério da Agricultura, o MDA, enfim? Não, nós temos cerca de 100 fiscais na Conab que fazem a cobertura de todo o país. Nessa etapa agora, na terceira etapa, nós estamos fiscalizando 14 estados e estamos envolvidos 32 técnicos nessa fiscalização. Além dessa fiscalização do estoque, nós também fiscalizamos o seguro rural, que é uma parceria que fazemos diretamente com o MAPA, onde nós fazemos a vistoria nas unidades e todos os contratos apresentados à Conab para fiscalizar. Temos também a fiscalização do PAA, onde nós fazemos, não apenas nas entidades, mas também no produtor, a constatação da entrega daquele produto, que é a aquisição direta de alimentos. Agora, como é que é esse trabalho? São visitas surpresas? São visitas surpresas. Nós temos uma programação durante o ano e cada mês nós vamos a alguns estados e a seleção para fazer essa vistoria não chega de surpresa. Então, quando nós fiscalizamos o armazém e constatamos algum tipo de irregularidade na armazenagem, imediatamente nós acionamos a parte de operacional para que nós façamos aí as intervenções jurídicas, administrativas, e até mesmo o fechamento daquele estoque restante que tem quando há desvio de produto naquele armazém. O que vocês observam? A quantidade do produto, se está de acordo com o que foi contratado? Enfim, o que os fiscais chegam no local? O que eles observam? Quando nós vamos adquirir esse produto, nós fazemos ali o quê? O primeiro passo que a Conab realiza é fazer a análise daquele produto. Com isso, esse produto é colocado naquele armazém. Essa fiscalização é para verificar se o produto colocado inicialmente mantém essa mesma qualidade, esse mesmo volume, e quando é constatado algum tipo de irregularidade, vem a ação imediata, que são as ações estipuladas pelo normativo e também que a justiça determina que nós façamos. Agora, que tipo de irregularidade pode ser encontrada? Por exemplo, desvio? O produto pode desidratar, então diminui o peso, tem uma série de ações que atingem esse produto armazenado. De cada ano armazenado, ele tem uma diminuição no seu volume. Quando constatamos que houve desvio por parte do armazenador, que faz um contrato com a Conab, para ali garantir a qualidade e também a permanência do grão no armazém, a Conab já entra imediatamente com uma ação, encaminha essa denúncia ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, à Polícia Civil e faz o trancamento do restante do estoque ali armazenado naquela unidade. Então esse aí já está na lista suja do governo federal, né? Vocês não contam mais com ele para estocar nada. Esse tem já uma penalidade imediata por parte da Conab, ele tem que fazer com 20 dias a devolução desse produto, caso contrário, ele fica proibido de operar com a companhia e também ele entra no cadastro nacional de empresas inidônias para trabalhar com o governo federal. E que balanço o senhor pode fazer dessas ações de fiscalização? Vocês costumam encontrar muitas irregularidades? Não, a importância de ter essa fiscalização constante é exatamente para garantir e dar segurança e também deixar um pouco mais o armazenador receioso que nós estamos vigilantes naquele produto ali armazenado. Então de um tempo para cá nós temos conseguido abaixar praticamente zero, 0,5% a quantidade de queda e desvio de produto nos nossos armazéns. Dá para calcular o custo dessa ação fiscalizatória? Hoje a Conab tem mais de 2,5 bilhões de produto armazenado, mais de quase 2 milhões de toneladas nos armazéns credenciados. A fiscalização gasta anualmente, no ano de 2004, 1 milhão e 700 mil reais para desenvolver essas ações de fiscalização, que é praticamente insignificante pelo valor armazenado e pela quantidade de produto armazenado no país. Bom, quais são os próximos passos a partir de agora? Bom, nós terminando agora a terceira etapa, já iniciamos no meio de maio a quarta etapa, são mais 10 estados que serão fiscalizados, e aí sucessivamente até a décima etapa, a nona etapa, quando nós finalizamos o acompanhamento do nosso produto e também a fiscalização, finalizando a fiscalização durante o ano para fazer um balanço geral no fechamento do nosso trabalho. Qual é o critério para a escolha dos estados que vão ser vistoriados aí, primeiramente? É pelo volume do estoque, né? O Mato Grosso é um estado que tem um volume de fiscalização maior, porque ele representa aí mais de 50% de todo o estoque do governo. O Rio Grande do Sul, com arroz, o trigo no Paraná, e aí vai outros estados, Goiás, Distrito Federal com feijão, hoje estocado. Então, são vários os produtos regionais também que a Conab adquire, não através apenas do estoque público, mas também de outros programas que são atendidos pela Conab, e nós temos a obrigação de acompanhar a sua qualidade. Bom, e ao final do ano, vocês então fazem um balanço, né, de todas essas ações, e esse documento, enfim, ele é encaminhado para algum órgão, vai para o Ministério da Agricultura, qual é o encaminhamento? Após o fechamento, nós encaminhamos ele para a parte da auditoria, que acompanha também essa fiscalização, encaminhamos para o Ministério Público, e encaminhamos também para o Ministério da Agricultura, e fazemos um informativo para toda a comunidade que tem acesso direto às informações agropecuárias. Tá certo, então agradeço muito a sua participação aqui no NBR Entrevista, e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos, e a Conab completa esse ano, né, 25 anos de existência, com muita alegria pelo trabalho prestado à sociedade brasileira, ao produtor rural, né, de um modo muito eficiente. Então, aproveito para parabenizar a todos os colaboradores da companhia. Tá certo, então, obrigada mais uma vez. Bem, outras informações em www.conab.gov.br. E para rever essa entrevista, é só acessar o nosso endereço no YouTube, www.youtube.com.br. Muito obrigada pela companhia, e até o próximo programa. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E até o próximo programa.